Música Meu nome é Matheus, sou professor de História e sou também músico. E eu sou apaixonado pela música medieval, pesquiso isso e através da Universidade Federal do Paraná eu consegui fazer uma pesquisa científica a respeito da Idade Média. A música medieval você pode tocar em qualquer instrumento, por exemplo. Só que o timbre, desde criança isso me chamava a atenção. Eu ouvia aquelas músicas, as bandas e via os filmes e escutava aquele som. E dava uma sensação tão gostosa, assim, nossa, que som bonito, diferente. A questão dos bordões, né, que eu vou mostrar pra vocês depois, aquele som contínuo. Aquilo me dava uma coisa boa. Eu fui buscando, 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 comecei a tocar tarde. Com 16 anos eu comecei a tocar guitarra, né, até tem uma guitarra aqui. Aquela guitarra que eu tocava. E aquele som não me satisfazia, assim, no quesito do timbre. E daí com 18 anos eu comprei o violão e daí eu comecei a minha jornada, né, pela busca dos instrumentos medievais. Viajei pra Europa duas vezes pra tentar comprar e dediquei quase uma boa etapa da minha vida, né, pra conseguir adquirir esses instrumentos. A primeira vez que eu viajei foi em 2012, eu fui pra Espanha. Na época o Facebook não era muito popular, então as pessoas mais velhas ainda não tinham o Facebook. E eu tentei encontrar um luthier que fabricava esse instrumento e não encontrei. Daí eu fui pra antiquários e virei tudo, não consegui comprar. Já em 2014 eu percebi uma mudança, né, nesse mundo digital, na internet, que daí todos os luthieres já tinham o Facebook. Eu consegui um contato mais pessoal com eles, daí eu consegui agendar uma segunda visita e daí eu consegui trazer a viela de roda pra cá. Bom, essa é uma viela de roda. É um instrumento que tem origem medieval, só que o desenho dela é um pouco mais moderno. Aqui, por exemplo, tem um afinador que eu tava afinando. E ela consiste numa caixa, né, de madeira, com uma roda. Por isso vi ela de roda. Então, é como se fosse um violino, só que daí essa roda aqui, ó, vai fazer a função do arco. E aqui a corda, ao invés de eu tocar com os dedos, ela, eu toco com teclas que vão encurtando o instrumento. Essas teclas, elas formam, então, um teclado cromático, ou seja, tem todas as notas. Duas oitavas, no caso. Então, eu tenho um sol, né, mais dois sols aqui, né. E daí, eu vou tocando as teclas e ela vai fazendo a melodia. Então, aqui eu posso até imitar um violino aqui, né. Vou ter uma corda aguda e uma corda grave que vão fazer a melodia. Eu posso tocar as duas juntas, né, então vocês podem ver que tem duas fileiras de teclas, ó. De tangentes, na verdade, que é o nome dessa pecinha de madeira. E quando eu aperto a tecla, ó, ela toca essas duas cordas ao mesmo tempo. Então, vai ter uma... Dá esse efeito de oitava, que a gente chama na música. E daí tem uma parte preferida, que são os bordões, né. Esse som, eu acho que dá o tempero, né, da animagem. É algo super simples, assim, é só uma nota contínua, né. Agora veio até um ruído indesejado aqui. Saiu agora o rino. Esse bordão vai acompanhar a música inteira, né. Eu posso colocar ele em quintas, né, que é um intervalo nem usado na Idade Média. E fica esse som a música inteira. Ele ajuda você a afinar, ajuda todos os músicos, né, a afinarem nesse mesmo tom. Então... E os bordões, reparem que ele é tocado pela roda, só que ele não é tocado pelas teclas, né. Então, nós vamos ter as cantoras ou as cantantes, que fazem a melodia. E os bordões ou drones, que fazem esse baixo, esse pedal. É, esse fundo. Quanto mais a gente fica aberto a ouvir coisas novas, mais a gente vai aprender, né. Seja ouvir novas ideias, seja ouvir novos sons. E as cantoras ou 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 O que é isso?